E aí, gente? Não vai lá, é boy de Táxi Não vai lá, é boy de Táxi Uma plena sexta-feira Mas não sei nada pra fazer Eu com um esbrada na discoteca Sem dinheiro Dinheiro e tu para beber Nós ficamos à toa de quase o coração Sem dinheirito, sem nada de rapida Parece uma moa Imaginamos que estamos no amor Papamos do Fusco Osmoa Nós chamamos o garçom Para receber mais comunicação Nós chamamos o garçom Porque a garota nos chamou a atenção Mano, e de coração Não temos dinheiro na mão É bom de táxi 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 É voar de taxis, é voar de taxis, é voar de taxis, é voar de taxis Não baila, é voar de taxis Não baila, não baila, não baila, não baila Eu vou de Taxi 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 Amém.